Uma delas a eliminação do Atlético Mineiro, abriu 2 a 0 sobre o Aldax de São Paulo. Cedeu o empate e nos pênaltis errou demais e acabou se despedindo. Também nas penalidades, outro time mineiro, América, foi eliminado pela Portuguesa. O Havaí passou pelo RB Brasil e o Vasco garantiu a vaga contra o Água Santa. Já o Goiás, diante do Grêmio, e o Flamengo contra o Coritiba venceram apertado, 1 a 0. O Corinthians sofreu um pouco menos, fez 3 a 1 na ferroviária. E o Palmeiras passeou em campo. A maior goleada da competição, 7 a 0 sobre o Taubaté.